Música O Motoclube Os Cobras de Joinville festejou seu 16º aniversário em alto estilo. Música A sede do Motoclube Os Cobras não é apenas motos e quadriciclos. O proprietário da área, o chat, o organizador do grupo é exime e ortezão. Suas peças ficam expostas na sede do clube. Música Desta vez foi também churrasqueiro, costela e granito assados e improvisado forno de tijolos. Música Música Essa aqui é uma banqueta de copa de araucária. É uma araucária que cai no chão e o pessoal aproveita e vende para mim a copa. Aí fica essa coisa bonita aí. Esse aqui é um armário antigo de demolição. Aí a gente aproveita a madeira antiga de demolição e faz os armários. Aqui é um sofá, tudo madeira de demolição, onde o pessoal antigamente jogava no fogo. Hoje em dia é tudo aproveitado. Aí a gente aproveita tudo para fazer o móvel. Música Aos poucos, sócios e familiares foram chegando para a data festiva. O pessoal costuma fazer trilhas pela região de Joinville e Schroeder. Música O chat acerta com os proprietários a manutenção das trilhas e o grupo usufrui de um verdadeiro parque de diversões nas matas da região. Música Primeiramente foi servido o granito com acompanhamentos. O pessoal não estava com pressa para jantar porque sabia que havia ainda muito mais. A costela era a grande atração e não tardou a ser trabalhada pelo filho Clayton. Deu água na boca do cinegrafista. Música E não poderia faltar o tradicional bolo de aniversário decorado com motivos do clube, com velhinhas e direito a parabéns a você e sopro dos veteranos. Música Música Para fechar a festa, o sorteio de um brinde oferecido pela empresa Pé no Estribo, fornecedora de peças e acessórios pela loja virtual Pé no Estribo.com.br Música 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 Música